Vocês estão ouvindo o barulho do jogo, né? Vamos falar aqui com o grandioso. Quais são seus planos pra hoje? Você quer saber mesmo? Meu plano pra hoje é casar com seu melhor amigo. Ah, então, né, Sam? A vida às vezes não é da Diogo. Hoje, por volta das 10 horas da noite, um raro e lindo evento acontecerá. As medusas da lua passarão pela Vila Pelicano em uma longa jornada ao tour para passarem o inverno. Vamos todos nos reunir na praça pra assistir. Beleza. É... Tentarei não... Eita, de melão. Uau! Meu Deus! É muito mais cara! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou comentar melão. É... Sementes de melão. Vou comprar um monte, mano. Eu vou comprar... Muitas. Aqui, eu vou comprar 50. Açúcar, vinagre. Eu vou comprar esses... Apesar que eu não preciso, né? Eu não preciso, mas... A vida é uma festa. Tá, primeiro... O primeiro passo agora é ir atrás do Sebastian. Pera, onde que ele tá? Sebastian tá na casa dele. Beleza. Vamos por cima, então. Opa, sogra. Suave. Por falar nisso, deixa eu ver se eu preciso... Eita, ela não tá aqui na mídia. Ó, eu trouxe até um presente pra você, meu brody. Eu trouxe um presente. Tome. Uau, esse ovo foi feito pra mim. Vou colocar na... Esse ovo foi feito pra mim. Vou colocar ele na minha mesa. Obrigada de nada, amigo. Ontem à noite, vi um grupo de morcegos voando perto do lago. Acho que eles se alimentam de mosquitos nessa época do ano. Amigo, não sei. Amigo, você topa? Ai, ai, ai. É o quê? Minako não invoco o Sebastian. Aceito. Vou acertar tudo. Vamos combinar essa endemônia em três dias, tá? É isso, amigo. Em alguns dias vou viver em uma fazenda. Não consigo acreditar. Mas estou feliz. É isso. Traz seus paranaui. Traz da motoca, hein, mano? É bom que ele traga a motoca. Senão eu vou ficar chateada. Vou ficar decepcionada. O que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer amizade com o mago. Quero fazer uma amizade sincera e verdadeira com ele. Oi, amigo. Tudo bem? Como está indo o dia? Tá tudo ótimo. Fico feliz e obelhito. Estou indo para a floresta para procurar alguns ingredientes mais tarde. Beleza, peraí. Deixa eu ver. O que o feiticeiro gosta? Peraí. Ai. Meu Deus, ele gosta de muita coisa. Abóbora dourada, pérola. Pé de coelho. Eu tenho. Pé de coelho eu tenho. Peraí, vou te dar até um de boa qualidade. Cadê? Animais. Aqui. Toma. Isso está cheio de potentes energias arcanas. Vai ser muito útil dos meus estudos. Aí sim, amigo. Eu espero que você... Eu espero que você goste de mim o suficiente para passar a tua receita super secreta de reviver energias aqui. Vê? Vê o quê? Vem? Dá tempo? Ai, peraí. Cadê? Meu Deus, eu estou indo. Não, pera. Cadê? Peraí, você está dormindo ou você não está dormindo? Ai, peraí, Admir. Meu Deus, você está ficando tarde. Meu Deus. Peraí, eu estou indo dormir. Eu estou indo. Para a praia? Não. Já é meia-noite. Você vai morrer. Você vai morrer, amigo. Eu vou para a cama. Se você morrer, você vai ficar morrido sozinho aí. Ih, mano, o Admiro vai morrer, ó. Uma hora da manhã. Está louco? Perdeu a hora na praia, mano? Estava zaraiando as meninas? Meu Deus, o Admiro invadiu a minha casa. Que porra é essa? Invadiu a minha casa e dormiu com o meu homem. Invadiu a minha casa e dormiu com o meu homem. Que isso, mano? Daqui a pouco a gente vai dividir mais um. Será que a lua está visível hoje? Ver a família é muito legal, mas meio que deprime a gente. Tipo, as nossas vidas são totalmente separadas agora. E tudo parece mais formal do que deveria, gente. O Sam, ele está precisando ver um médico. Ele não está bem das cabeças, não, gente. Ele ficar o dia inteiro enfurnado aqui em casa, sem fazer nada, sem sair, não está fazendo bem para ele. Olha, o boy está aqui. Passei a manhã consertando algumas cercas. Elas estão novas em folha. Também troquei a água da tigela de Tsuki. Só dela. Tem que ter uma olhada no céu azul. Você nunca sabe quando um OVNI vai aparecer. Oi, Minako. Você quer sair o OVNI? Sim, meu Deus, cara. Ele está louco. Eu só vir aqui se você quiser sair. É. Eu acho que ele não está bem, não. Não consegue nem falar, tadinho. Está emocionado. Ele não está bem, meu amigo. Eu quando vejo alguém bonito. Eu sei se você quer vir aqui, Saça. Essa aí vir, quer ver? Quer ver? Quer o quê? Quer ver, quer ver? Quer ver, quer ver comigo? Ai, ai, a vaca fugiu. A vaca fugiu. Meu Deus, a coca saiu. Agora como que eu faço para ela voltar? Filha da puta. Eu vou falar com a Robin para ela ter mais um pangaré. Eita, cadê ela? Cadê ela? Pô, moça, pô. Aí você me lasca, né? Terça-feira, às 9 horas da manhã, cadê tu? Ih, ela... Ela está no Pilates, mãe. Não, ela está saindo do quarto. É bom você ir trabalhar, amiga. Porque senão o bagulho vai ficar sério para o seu lado. Terça-feira é dia de Pilates, eu acho. Não, ela vai trabalhar. Dá a volta no balcão. Meu Deus, ela está saindo de casa. Eu não vou deixar. Ela está indo para o Pilates. Se você precisar de materiais ou projetos, minha loja tem o que você precisa. Então, amiga, vai trabalhar. Além disso, seu negócio ajudei quando a minha local... Mano, ela foi embora. Embarastoria. Mano. Olha, o Sam está na primeira primeira. Mano, que bom é aquela lá embaixo? Espera, eu não vi. Quando o Minaco chegou na Vila do Delicano, ninguém sabia que ela encaixa ali em nossa comunidade. Mano, espera, desculpa. Mas... Tem uma mina de biquíni lá embaixo. Eu vou ver, pera. Mas de hoje em diante, Minaco será tão parte dessa cidade como qualquer um de nós. É uma honra neste dia 3 de outono, nir Minaco e Sebastião através dos laços do matrimônio. Meu Deus, ela está de biquíni com a bunda de fora. Mano, o que é isso? Vamos direto ao assunto. Minaco, Sebastião. Como prefeito da Vila dos Pelicanos. Por que ele está de terno e eu estou com minha roupa normal? É porque você tinha que trocar de roupa um dia antes. Aonde? A Emily, ela é costureira, né? Aí você pode personalizar as roupas com ela. E se você trocar, fazer um vestidinho de casamento, você casa com a roupa que você está, tá ligado? Aí você casa com o vestidinho. Você podia ter dito isso antes. Eu pensei que você sabia. Você está fazendo isso pela oitava vez já, mano? Ah, não. Mas eu não sabia. Como prefeito e portador regional do selo matrimonial, eu declaro marido e mulher. Como sã de testemunha. Podem se beijar. Ai, minha baida. O sã de testemunha. Coitado, ele nem virou. Mano, eu estou confusa com aquela mina ali embaixo, velho. Eu também. De onde que ela é? Mano, de onde que ela é? Quem é ela? Por que ela está aqui? De onde ela veio? A vida vai ser diferente a partir de agora, realmente. Mas o futuro será belhado. Impossível. O quê? É amante. Amante de quem? É amante do teu boy. Ela foi para o casamento. Não pode ter. Sebastian, você está se envolvendo com uma menina de biquíni, credo. Ele está com sono. Está com sono seis horas da manhã? Meu Deus, o sã está andando de skate na moto. Ai. Vai quebrar, vai quebrar. Não, eu não consegui aprender essa manobra. Olha, acho que aí não vai mesmo. Uau, não consigo acreditar que você e o Sebastião se casarem. Então, realmente, estão mudando. É. Mano. Ah, está tudo bem. Tenho certeza que ele vai conseguir achar um tempo para ficar de bobeira. Com você ou comigo? A seguinte frase nunca esteve tão certa, mano. Tem palco a toda obra. Quarta. Quarta. Terça. Você casou na terça? Eu casei na terça. Era a Coraline, mano. Ela está de biquíni? Não, eu sei o que aconteceu já. O que aconteceu? Quarta-feira, rola o bagulho na casa do Pierre, lá das velhas, onde se unir para fazer pilates. E aí, ela faz de biquíni? Eu não sei que tipo de pilates é esse, mano. É, então parece uma festa de swing. O bagulho está complexo. Eu acho que ela foi para o casamento com a roupa que ela estava, mano. Entendi. Complexo, hein? Complexo. Era um casamento de família, moça. Mas se não... Não precisava ficar com a bunda paisana, não. A única coisa da minha casa antiga que eu sinto falta é da peixada da mamãe. Caralho, mano. Volta para a sua casa, então. Que quer que eu me divorcie de você? Nossita. Não para de falar da mãe. Tá, o Sebastian está aqui. Eu percebi um morcego na janela mais cedo. É difícil, mas se você prestar bastante atenção, poderá vê-los voando. Eles estão lá fora. Peraí. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que eles voam lá. Não me diga, amigo. Os bichos têm asas. Não, cara. Eu vou me divorciar dessa. Não tem jeito, cara. A única coisa da minha casa antiga do que sinto falta é da peixada da minha mãe. Ô, cara. Nossa. Se liga, mano. Meu irmão, ela só casa com o maluco, mano. Nossa, eu estou maluco, gente. É 100% creme. Eu estou falando, mano. Porque como eu jogo com mojo, tem bastante coisa que... Ah, não. Eu já estou pegando um ranço dele. Vou visitar a minha família hoje, tá? Volta à noite. Vai, fica lá, ô desgraça. Não volta mais. Você já foi deitar? Já. Ai, meu Deus. Dois maridos dormindo junto. Que cena. Peraí, você até tirou um print disso. Mano, que difícil fazer amizade com esse feiticeiro. Eu estou vindo todo dia na casa dele e ele não me ensina um bagulho. Deixa eu falar aqui com o moço novamente. Os dias são impetuosos, não espero que você entenda. Nossa, precisa de peixe e sol. Mano. Eu estou em choque. Ô, mano, ele está ali drogando, mano. Mano, eu só cliquei nele para saber se ele tinha mais alguma coisa para falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.